Olá pessoal, eu sou o professor Melchizedek da área de Humanas, hoje com vocês na disciplina de Geografia, a nossa aula de número 1. A gente tem como roteiro da aula hoje os tópicos Agricultura, atividades agrárias, agricultura brasileira, agricultura extensiva e intensiva, problemas na agricultura brasileira e funções da agricultura. Atividades agrárias, a agricultura, a civicultura e a extração vegetal são atividades de produção vegetal. No caso, a pecuária, a avicultura, a apicultura, a sericultura e a pesca são atividades de produção animal, mas são todas atividades agrárias. A agricultura brasileira ela se estende por aproximadamente 67 milhões de hectares, cerca de 8% de nossas terras brasileiras. De maneira geral, por razões históricas, a política agrícola brasileira tem desestimulado a pequena produção e desestimulado também a diversidade de produtos, visando atingir resultados no curto prazo. O que é isso? Há, nesse momento, na política brasileira, um fortalecimento do agronegócio. Então, assim, produtos extensivos, de grande quantidade de terra, de um fortalecimento de mecanização, a gente tem como principal produto a soja e diretamente para exportação. E isso tem desfavorecido, de uma certa forma, a agricultura familiar, a pequena produção e toda a agricultura, eu diria, de subsistência da população. No Brasil, nós encontramos lavouras permanentes e lavouras temporárias. Lavouras permanentes, a gente diria que eram aquelas lavouras de culturas, de plantas, que elas continuam após colheta. E lavouras temporárias seriam lavouras que, após colheta, se precisa se plantar mais uma vez. Bom, a gente tem aqui os exercícios, para a gente dar uma praticadazinha. Qual o principal produto da lavoura temporária brasileira por área colhida? A gente tem aí a soja como um dos principais produtos de lavoura temporária. Qual é a atividade primária, geralmente praticada no campo, no Brasil? Está aí. Veja o nosso primeiro slide, que é a atividade agrária. Bom, eu falei de agricultura extensiva e a intensiva. A agricultura extensiva, ela trabalha com muita terra e pouca mão de óbvio. É a modalidade predominante no Brasil. São as grandes plantações que representam a nossa agricultura comercial. E a outra prática agricultável no Brasil é a agricultura intensiva, com pouca terra e muita mão de obra. Então, é bem restrita aos pequenos espaços. Pomares, chácaras, são as jardinagens de floricultura, fruticultura e horticultura. Esses são os exemplos típicos da agricultura intensiva. Destacamos também problemas na agricultura brasileira. como a deficiência na divisão do sistema de cooperativa. Há uma deficiência muito grande, a título até de cultura e formação. Há uma deficiência no combate às pragas agrícolas. Há deficiência no sistema de drenagem nas zonas de inundações. Há deficiência no sistema de irrigação nas zonas de secas prolongadas. Destacamos também a falta de armazéns e silos adequados para a escotagem ou a estocagem de produção. E falta de orientação técnica e comercial ao homem do campo. E também destacamos a falta de financiamento e de projetos aos produtores. Está aí os destaques dos problemas da agricultura brasileira. Uma das soluções para esses problemas seria a reforma agrária, a tão sonhada reforma agrária, que isso tem se dado como temas políticos e de lutas de várias categorias. A agricultura tem as suas funções. Alencamos aqui fornecer matérias-primas, é uma das funções, para a indústria. Produzir alimentos para a população urbana, sem o homem do campo, a população urbana não se sustenta. Fornecer combustível para o setor urbano industrial. Gerar divisas cambiais, isto é, aumentar a produção de mercadorias para a exportação. Isso gera divisas de câmbio. Um pouquinho de prática, de exercício aqui para a gente. A pergunta é, cite dois problemas que o Brasil enfrenta na agricultura. Dá para lembrar de alguns? Bom, descobrimos dois, não sei se foi igual ao que vocês responderam aí, mas aqui a gente tem deficiência na divisão do sistema de cooperativas, foi alencado, né? E deficiência no combate às pragas agrícolas, tá bom? A outra pergunta é, qual seria uma solução para os problemas da agricultura brasileira? Pensou em alguns? Vamos dar uma olhada? Pois bem, a reforma agrária. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.